Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha só, pessoal, foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Santos, são várias oportunidades, entre elas o cargo de oficial de administração, são 50 vagas imediatas, inspetor de alunos 20 vagas e secretário de escola 20 vagas. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório para você, um curso online completo que é válido para esses três cargos, porque as provas ocorrerão em datas diferentes e horários também. Então dá para você fazer as três provas, aproveitar essa grande oportunidade, certo? Eu quero aproveitar também e mostrar para você as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanha aí comigo para você compreender melhor como que funciona o curso. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso. Você vai ter acesso imediato ao curso preparatório, tá bom? Então você recebe um e-mail nosso. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes quiser e o acesso fica válido durante um ano. Olha que maravilha, hein? Você vai ter teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E além disso, material em PDF das aulas. Para você aproveitar o máximo possível, ok? Nós transformamos os slides dos professores em PDF. Você vai ter direito a dois bônus. O primeiro, redação corrigida. Serão duas redações corrigidas por aluno individualmente. Fala se isso aqui não é sensacional. Você faz a sua redação para o concurso oficial de administração? É preciso. Vai ter uma redação no dia da prova, tá? Então nós vamos treinar. Você vai ter aula na nossa plataforma. Além das aulas, você vai ter direito a duas redações corrigidas, certo? Você encaminha a sua redação. Nossa professora especialista, ela corrige e te reencaminha mostrando ali erros, acertos, onde você precisa melhorar. Isso está fazendo uma diferença muito grande nas novas redações dos nossos alunos, certo? E um outro bônus que não aparece aqui, mas que vai entrar para vocês também, é o caderno de questões. Pessoal, o caderno de questões é muito legal porque são questões gabaritadas para você treinar e separadas por matéria, tá? Então você baixa as questões, baixa o material e vai lá, vai resolver questões. Então conforme você vai estudando, obviamente a melhor coisa é ir resolvendo essas questões, ok? Bom, estamos com uma promoção super especial aí de lançamento para esse curso preparatório, que é o seguinte, ó, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Você pode parcelar no cartão de crédito, tá? R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65, certo? E além de tudo, vou te dar uma garantia especial. Dificilmente a gente faz isso aqui, tá bom? Então é uma super garantia mesmo. Você aprovado entre os habilitados ou o seu dinheiro de volta. Deixa eu te explicar como que funciona isso, pessoal. É o seguinte, você vai fazer a sua matrícula, vai começar a estudar com a gente. Obviamente, o intuito nosso é que você assista todas as aulas, mas você tem que assistir pelo menos 90% das aulas, uma regra básica aí, tá? Tem que mandar pelo menos uma redação para que a nossa professora possa corrigir e melhorar aí o seu rendimento nas redações para você fazer bem a prova. Se você fizer tudo isso, estiver com 90% de aulas assistidas, redação corrigida, resolver as questões no caderno de questões, tudo bem? Beleza? Você vai ter direito a essa garantia, tá? Essa garantia, ela funciona da seguinte maneira. O concurso de oficial de administração, eles vão habilitar 500 candidatos. Então, não é somente para os 50, né? Os 50 melhores garantem imediatamente uma vaga, certo? Só que, além disso, vai ficar um cadastro de reserva, uma lista de aprovados habilitados. Se você, por acaso, estudou com a gente e não estiver nessa lista de aprovados habilitados, nós devolvemos o que você pagou. Só que você tem que ter esse compromisso também de assistir as aulas. E a gente tem condições de ver isso na nossa plataforma, tá bom? Beleza? Por quê? Eu tenho tanta certeza, tanta convicção que se você assistir as aulas do Vencer no Concurso, você será aprovado, que eu estou fazendo essa garantia. Beleza? Então, para você começar os seus estudos, faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado a página do curso. Lá vai encontrar todas as informações necessárias. E aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e começar a estudar aqui com a gente no Vencendo com Cursos, tá certo? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo. Faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Valeu! Até mais!